Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Durante o procedimento de decolagem e pouso, todos os aparelhos eletrônicos deverão estar desligados. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, utilize o colete salva-vidas localizado embaixo do seu assento ou no console central. Localize e identifique a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos bolsões. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Agradecemos 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 a todos uma ótima viagem. Vamos lá. Vamos lá.